E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre achadinhos. Na verdade é sobre achadinhos de tendências que vão bombar nesse verão de 2017 barra 18. Se você não sabe quais são as tendências, eu já fiz um vídeo mostrando tudo que vai bombar e vou deixar aqui no card, é só clicar aqui em cima. Hoje eu vou mostrar quais dessas tendências já chegaram nas lojas de departamento eu fiz na C&A, Riachuelo e na Marisa. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Bom, pra deixar claro, foram quatro tendências que eu vi entre essas três lojas. O Babado, Folhagem, Floral e o Xadrez Vichy. E começando pela primeira loja, que foi a Riachuelo, foi a loja que eu encontrei mais tendências possíveis. Assim que você entra na loja, tem muito Xadrez Vichy. Tem vestido, blusa, saia grande, saia curta. Tem de todos os modelos possíveis. Tem o Xadrez Vichy com flores, misturando bem essas estampas. E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Eu também vi muita listra, né, igual eu falei que uma das tendências vão ser as listras grossas, lembrando os gráficos de TV, aqueles efeitos de TV fora do ar. E eu vi muito assim, listra, tanto colorida igual a TV, quanto preto e branca, azul. Já na C&A, eu vi menos tendências. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E na Marisa, que foi a última loja que eu passei, foi a que eu vi menos tendência. Tem muita listra e muito floral. Foi o que eu mais vi, assim, tinha muita remarcação, eu vou deixando tudo aqui pra vocês. Mas assim, não tinha tanta tendência. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou clique em gostei, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, deixem aí sugestões de lojas, eu já estou com algumas anotadas, mas eu estou me organizando para poder ir nessas lojas e fazer achadinhos. E é isso, eu espero que tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.